Vamos agora conversar com um apaixonado pela terra, não é? Aqui em Vizela, que vai nos contar, muito breve, um pouco da história desta ponte romana, que já lá tem aí uns dois mil anos. Sim, se acreditermos que é de origem romana e que os romanos povoaram esta terra e este país na altura da Lusitânia e que fizeram desta vasta região o seu caminho e isso é provado não só por esta ponte e pela forma como está edificada, mas também pelas próprias termas, como sabemos, era uma das regalias, vou dizer assim, que os romanos tinham e usavam. Muitas das vezes até não usavam aquilo como lenitivo para as suas doenças, mas sim como recreio, que eles eram uns vaidosos, como toda a gente sabe, para além de conquistadores. Portanto, esta ponte era, e por isso há vários estudos que o comprovam, os caminhos de Anturino, Anturino, por exemplo, dizem isso, que vinha do caminho romano que vinha de Braca-Augusta, Braga, não é? Braca-Augusta, a caminho de Mérida, ali na Extremadura espanhola, passava por Tongóbrida, Tongóbrida é também um grande centro, um grande centro romano daquele tempo, portanto, passavam por aqui. Portanto, a presença romana está bem visível em tudo quanto e que nos diz respeito, de certa forma, e que nos orgulha. O local também é muito frequentado aqui, as termas, diferentemente, se o senhor me corrija, se eu estiver errado, diferentemente de muitas termas que nós temos visitado em Portugal, eram visitados pelos fidalgos, mas aqui em Vizela não. Vidalgos talvez não, apareceram depois, porque, repare, as termas aparecem em Vizela, ou começam a notar-se em Vizela, em 1723, sensibilmente, por essa época, eram apenas uns pequenos charcos de água que as pessoas aproveitavam para tomar banho e não se percebia porque é que elas tomavam banho, até que houve um ou outro mais estudioso que começou-se a perceber que aquilo teria alguma coisa de importante. E, então, na altura, Vizela pertencia à Câmara de Guimarães e, já nessa altura, começou a fazer pedidos por forma a que aqueles charcos que eram inestéticos e que não tinham as condições que deveriam ter, que servissem de outra forma. E foi aí que, cerca de 100 anos depois, alguém na Câmara de Guimarães se lembrou que, de facto, aqueles charcos mereciam melhor. Foi quando se dá, de certa forma, o grande desenvolvimento de Vizela, que se nota, a partir de 1850, sensibilmente, quando pessoas ilustres, de certa forma, começaram a notar que Vizela e as águas eram úteis e que poderiam ser úteis agora, naquele momento e no futuro. A prova se dá que nós, de facto, temos as águas a fazer, a fazer de Vizela. E porque, repara, a rainha chamou-lhe Vizela, a rainha das Térmulas de Portugal, por algum motivo foi. Portanto, Vizela é, sem dúvida, é, sem dúvida, uma terra que tenha aquela história, tenha uma história fantástica. As águas não eram aqui onde está, neste momento, o estabelecimento termal, mas sim, nasciam no centro da cidade, naquilo que nós, convencionalmente, chamámos de lameira. E lameira vem daí, dos tais lameiros, e que, mais tarde, se transformou e que foi o sítio ideal onde as águas começaram a aparecer. As águas, de facto, foram o que transformaram esta terra. Mas há muitas mais coisas ligeríssimas sobre Vizela, desde, porque é o nome Vizela, desde quando, Vizela, de onde vem, de onde nasce, o documento. Pronto, já vimos que Vizela foi ocupada pelos romanos. E assim, nós viajamos na história de Vizela. Para você que nasceu aqui e não pôde regressar, certamente se emocionou. Para você que tem raízes através de pais, avós, os antepassados, também ficou sabendo um pouco mais das suas origens. Vamos visitar, então, as termas de Vizela. Afinal, assim é Portugal. Vou mostrar para vocês as termas de Vizela, que é um dos pontos de destaque desta cidade. Vizela teve, por muito tempo, fechado. Vamos também usufruir e viver essa experiência. E eu te convido, porque afinal, a CIA Portugal já há 25 dias a comer e a beber. Nós precisamos, no mínimo, desintoxicar. Você, quando estiver em Vizela, poderá usufruir desse espaço, que é para a população e para quem visita Vizela. Sim, é uma grande verdade. Nós cada vez mais temos mais turistas a vir, cada vez temos mais nacionalidades a chegar cá. As termas de Vizela são um ponto emblemático aqui da região, desde há muito tempo. As primeiras termas remontam a 1785, salvo erro, em que nós começamos com estas termas. Elas foram remodeladas várias vezes, até chegar ao que é hoje. Estiveram fechadas durante alguns anos, nesta passada década, e agora estão em pleno funcionamento. Nós temos aqui várias razões para vir cá, mas a maior parte serão as razões médicas das nossas águas e dos tratamentos que nós podemos cá fazer. O que o turista mais procura quando vem às termas? Para já o bem-estar, nós temos vários hotéis também relacionados com as termas. Para além da comida da terra, nós temos cá, então, as nossas águas, que são um tratamento fundamental, tanto nas doenças respiratórias como osteoarticulares. São uma mais-valia aos tratamentos médicos, como fisioterapia e da parte respiratória, que têm um grande impacto no bem-estar pessoal de cada pessoa. Doutor, aqui este complexo, nós temos três piscinas. Reparo que um, a água mais clarinha, a outra nem tanto. Há alguma diferença? Sim, nós temos aqui as várias piscinas. Este complexo é feito para nós termos uma crescente em termos de temperatura. Nós temos a temperatura mais alta e das mais frias. Normalmente, aquilo que nós recomendamos é, começando pela temperatura mais quente, e nós acabamos na mais fria. Pronto, aqui nós tratamos muito a patologia osteoarticular, mas também em termos de patologia respiratória, também faz um certo efeito, porque nós temos este vapor à nossa volta das nossas águas. Muitas vezes as pessoas fazem, são exercícios, por exemplo, nas patologias da anca, na patologia do joelho, em que elas andam por esta barrinha fora, não é? Em que nós fazemos tratamentos e fazemos fisioterapia, no fundo, ao mesmo tempo. Eu saí com 90 quilos do Rio de Janeiro, tem 26 dias. Em Portugal... Jesus ao ver... Não, 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 não tá bom, não. Eu vou checar na farmácia, não tá isso. Juro que não tá isso. Que? Não, 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 não chato. As camisas grandes, ainda faltam 15 dias para gravar. Não, não pode ser, não pode. Gaúcho não mostra isso. Ah, cara, assim? Não pode. Vamos conferir a primeira farmácia aqui em Vizela, por favor. Eu vou conferir. Não pode. Ah, você sabe? Ah, então. Ai, Deus queira, pelo amor de Deus. Vamos ver, doutora. Tá bom. Não? Tá errado. Tá errado. Vira o que está errado. Vocês viram. Vocês viram o que está errado. Não. Doutora, que complexo, espetacular. Aqui a pessoa se trata se divertindo. Sim, esta é a nossa mais recente aquisição, cá nas Cermas Vizela. É uma piscina dinâmica em que nós tentamos também chamar as pessoas que queiram não fazer os tratamentos típicos, mas sim relaxar. Nós aqui conseguimos fazer, nós temos postos de hidromassagem, temos postos de jatos. Em que a pessoa pode simplesmente relaxar, temos um jacuzzi em cima, tá bem? E nesta fase é mais para atrair pessoas mais jovens que queiram vir fazer com a família até algum tempo de relaxamento para se divertir um bocadinho aqui nas Cermas. É porque até os jovens atletas amadores, como nós falamos no Brasil, após fazerem um tratamento médico, aqui pode fazer uma boa fisioterapia. Sim, aqui nós podemos fazer a reabilitação. Nós temos as águas, são quentes, igualmente como as outras piscinas. Em que nós temos aqui, fizemos jacuzzi, podem fazer caminhadas dentro d'água, hidroterapia. E temos a parte da hidromassagem que completa uma recuperação, sobretudo nas lesões em que as contraturas musculares são as mais frequentes, sem termos de jogadores ou de profissionais amadores, no fundo, na prática de desporto. Já agora, eu ia convidá-lo a experimentar esta piscina, assim como alguns dos tratamentos que nós temos, como a banheira de hidromassagem e o nosso Vichy, que é dos mais aclamados tratamentos de cada termo. Então, vamos isso, porque já sabe, missão dada é missão cumprida. Assim é Portugal, hoje em Vizela. Agora, os quilinhos a mais, muito mais, vão embora. Ou seja, mais quilinhos a mais. Assim é Portugal, relaxando nas termas de Vizela. Tchau, tchau, tchau.